Música Quer dizer então que todo mundo que tá aqui resolveu pedir transferência pro Rio de Janeiro? É, eu também pedi. Eu amo São Paulo, mas o Rio também é uma bela cidade pra se morar, né? Não é toda a Lara que abre vaga lá, né? É, vai ser muito bom estar com colegas, gente que se conhece bem, gente do bem. É bom trabalhar com os amigos. E o Ferraz, hein? Ele vai ser o nosso superior lá no Rio. Ele vai ter que nos aturar, é isso sim. Eu quero ver a cara do Ferraz quando ele vê que todo mundo aqui, essa galera, vai pra lá. Respeito com o delegado Ferraz. Mais respeito, por favor, tá aberto? Ah, eu acho que eu esqueci o tempo. Alô? Oi, meu amor, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, fiquei preocupado. Já cheguei no final da missão. E prenderam a quadrilha? Não, felizmente não. A Liga do Mão roubou 10 milhões no carro forte. Draco, Telê, Metamorfo, Gorr, Lina, Bianca. Parece que eles estão com a Juno. Minha mãe? Então é por isso que eu tô me sentindo melhor. É, os meus pais estão indo pra mesma cidade. Isso aumenta as chances de eu continuar a existir. E a viagem? Tá sendo ótima, Nath. Já passei por Ilha Bela. Que coisa mais linda. É, é um arquipélago formado por três ilhas e alguns ilhotes. E que tem 41 praias só na ilha principal. Né? Aliás, aquela região é bem misteriosa por causa dos naufrágios. Não, você sabia que desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil foram mais de 100 embarcações que naufragaram? Né? Já até apelidaram Ilha Bela de novo o Triângulo das Bermudas. Dizem que é por uma somatória de fatores, como a posição geográfica, as fortes correntes marítimas, as condições climáticas. Só que muitos acreditam, Nath, que a ilha tem um magnetismo que enlouquece as bússolas e faz com que os barcos percam essas rotas. Mas olha, apesar disso, o lugar é encantador. E daqui a pouco, eu vou passar pela Baía de Paraty, que tem 65 ilhas e mais de 100 praias. Ai, que lindo. Eu adoraria estar com você fazendo essa viagem. Ah, Nath, o litoral entre o Rio e São Paulo é simplesmente espetacular. Bom, daqui a pouco eu vou passar por Angra dos Reis, que tem nada mais, nada menos que 365 ilhas e mais de 2 mil praias, uma mais linda que a outra. Não, e a Mata Atlântica é sensacional. No futuro de onde eu vim, a mata tinha sido completamente destruída. Mas agora tudo pode ser diferente, Nath. A mata pode ser preservada, a vida animal pode continuar a existir, tudo depende de nós. É tão bom sentir sua animação. Foi você que me deu força, Nath, nesse período que eu tive mal. Você cuidou de mim, me protegeu. Você me deu forças pra continuar. E é por isso que eu te amo cada vez mais. Eu também te amo muito. Cada segundo me faz pensar que é um a menos, antes de eu ver você. Isso significa que daqui a pouco a gente vai estar junto de novo. E eu tô mais confiante agora, por sua causa. A gente vai fazer tudo o que for preciso pra colocar seus pais juntos de novo. Minha mãe, vou ter que desligar. Põe na linha. Entendi. Me liga quando puder, então. Tá bom. Beijo, se cuida. Beijo. Quem era? Não interessa. Eu sei quem era. Valente. Viajante do tempo. Você não tem o direito de se meter na minha vida particular. Tenho o direito porque você é uma agente da DPCon. E uma agente da DPCon não pode se relacionar com um cara perseguido pela lei e pela justiça. Pela lei, sim. Mas não pela justiça. É isso que você não consegue entender, Garcia. Que a lei pode estar errada. Que uma nova lei seria melhor pra todo mundo. Se você continuar essa relação com o Valente, você vai acabar sendo acusada de associação ao crime. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa. Calma aí. Calma aí. Isso. Está protegido. A polícia está chegando. A polícia já está chegando. Calma. Por favor. Calma aí. O que você vai fazer? Cristina, você está tão assustada. Eu queria poder mais abraçar mais você, proteger, cuidar, dar carinho. Mas com Isabel, que impossível. Preciso me controlar, senão Isabel vai desconfiar. Meus filhos... Meu Deus, será que os meus filhos estão bem? Ah, meu Deus, que primeiro dia de amor. Mentira, eu vou acabar com você. Sou eu, pai. Mestor, abre. Você não vai escapar. Ai, meu filho, meu filho. Demora pra vir essa porta, pai. Você está bem, Mestor? Você está bem? Estou, estou. Tomei só uma coronhada na cabeça. Você está sangrando, meu filho? Deixa eu ver. Não, mãe, estou bem, estou bem. Não, estou legal. Vocês adeus. Não, mãe. Vamos lá. Sofia! Eu acho que é aquele rapaz que estava com a Sofia namorada dela. É a voz do cara que estava comigo. Abre, pai. Abre, abre, abre. Sofia, vem. Não, calma. Nós não sabemos onde ela está. Você é? Eu sou uma deus. O namorado da Sofia. Você é que estava com ela no dia em que o rapaz foi assassinado? Isso, isso. Mas eu não conhecia. Ela é uma longa história. Gente, um bandido está aí fora. Eu preciso encontrar a Sofia. Ela deve estar escondida. É alguma coisa. Onde ela foi? Baixa, baixa. Você viu a Sofia, pelo amor de Deus? Onde é que está minha filha? Não, mãe. Não faço ideia de onde ela está. Não, mas ela está aqui na escola. Porque o meu filho disse que ele, a Silvia e a Marli iam se reunir numa sala de aula dessas para discutir as matérias do grupo de estudo. O que é matéria do grupo de estudo? Eles estão conspirando contra mim. É isso. Greve. Só faltava essa. Vem cá, vem cá. Vocês já avisaram a polícia que a gente está sendo assaltado? Já. A polícia já está chegando. Alô! Eu não vou esperar pela polícia. Eu vou levar atrás da Sofia. Por favor, alguém entrega a porta para você. Não, não, não. É perigoso. Eu não vou deixar a Sofia sozinha. Mas entrega a porta. Vai, fecha a porta. Fecha a porta, vai. E esse rapaz é capaz de fazer tudo para salvar a namorada. Esse é um vinho daquilo. Raro hoje em dia, né? Raro. Eu acho uma burrice sair desse jeito, se expondo com um bandido dando tiros aí fora. Isso é manezão, meu. É um otário. Tá louco para tomar uns pipoco? Baixa, baixa. Ei, onde é que está a Sofia? A Sofia não está aqui. Não tem que conversinha mole para cima de mim, não, hein? Onde é que ela está? Na boa, ela não está aqui, não, cara. É verdade. E você, bonitinha? Vai dizer ou vai morrer? Por favor, não atira. Não atira, por favor. Pelo amor de Deus, acredita na gente. Ela está falando verdade, por favor. Você, você, eu não acredito em vocês. Calma. Sim. Não me mata, cara, não me mata. Vamos ver se vocês não vão contar mesmo de dar a Sofia. Não me mata, não me mata. Não me mata. Não me mata, por favor. Não. Não me mata, cara, por favor.